DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Te dei amor, te dei carinho, mesmo assim tu não deu bola Quanto mais tu dá valor, mais as malandras ignoram Eu já tô de saco cheio, a mesma coisa todo dia Quanto mais tu dá valor, as malandras querem a ousadia Quanto mais tu dá valor, as malandras querem a ousadia Eu vou chutar o balde, porque já tá dando estresse Eu vou chutar o balde, porque já tá dando estresse Eu vou chutar o balde, porque já tá dando estresse Eu vou chutar o foda, se é isso que tu merece Te dei amor, te dei carinho, mesmo assim tu não deu bola Quanto mais tu dá valor, mais as malandras ignoram Eu já tô de saco cheio, a mesma coisa todo dia Quanto mais tu dá valor, as malandras querem a ousadia Quanto mais tu dá valor, as malandras querem a ousadia Eu vou chutar o balde, porque já tá dando estresse Eu vou chutar o balde, porque já tá dando estresse Eu vou chutar o balde, porque já tá dando estresse Eu vou chutar o foda, se é isso que tu merece Eu vou chutar o foda, se é isso que tu merece